Fala aí rapaziada, beleza? Sabe onde eu tô? Tô na Harley Davidson, Nova Orleans, vou mostrar pra vocês duas motos aqui hoje, em parceria com o Chico, fazer conexão de novo né Chico, Nova Orleans, Salvador. Seja bem-vindo Dan novamente aqui no canal, galera se inscrevam lá no canal Moto Diário do meu querido Daniel Beni, galera novamente a conexão Salvador, New Orleans, vocês assistiram nesse vídeo aqui a conexão que o Dan fez comigo com a Rebel 500, mostrando diretamente lá da concessionária Honda de New Orleans, e agora vocês vão conferir duas motocicletas que não estão no line-up da Harley Davidson Brasil, e que bem que poderiam estar aqui né, confiram aí. Beijão Dan! Sabe onde eu tô? Tô na Harley Davidson, New Orleans, e aqui do meu lado tem uma moto que eu gostaria de apresentar pra vocês, que é a Harley Davidson Street, 750 cilindradas, uma moto que não tá no portfólio da Harley nacional, mas seria uma moto que, com certeza absoluta, ela competiria, bateria de frente aí, no nicho dessas motocicletas custom, em um preço mais acessível né, com certeza, mas infelizmente, a Harley não colocou essa moto no mercado nacional. Mas, vamos fazer um pouquinho, falar um pouquinho da ficha técnica dessa moto aqui pra vocês, e vou tentar fazer um teste ride na moto, um ver se vai dar certo. Pessoal, a moto tem um motor em V, tá, com ângulo de 60 graus, 8 válvulas, com refrigeração líquida, capacidade de 749 centímetros cúbicos, um torque aí de 6.1 quilogramas força, a 4000 RPM, um câmbio de 6 marchas, freio a disco na roda dianteira e na roda traseira, a injeção eletrônica, obviamente, uma moto aí, que tem, que traz aí, uma versatilidade pro ambiente urbano, com certeza absoluta, traria muito conforto aí pra quem roda de moto na cidade, né, e, com suspensão bichoque, tá, como aí nas Dyna, né, com a tecnologia, ela, diferentemente das outras, é, Harley da categoria, ela tem uma refrigeração a água, né, tem um radiador aí, gigante na frente. O preço dessa moto, em torno de 8 mil dólares, aqui nos Estados Unidos. Então, pessoal, aqui do meu lado, nós temos essas motos azuis, aqui são todas Road King, essas são Road Kings Police, são motos usadas, que são repassadas de volta pra Harley Dates, pela polícia de Nova Orleans, que são revendidas, essas motos são todas vendidas já. Elas estão todas com a plaquinha ali de sold out, de vendidas, de sold, que significa vendido em inglês. Então, você pode comprar uma moto que pertenceu à polícia aqui e rodar nela, sem fazer modificação nenhuma. Uma coisa que ela não tem, os adesivos mais da polícia, mas ela tem ali no, na tampa do filtro, ela tem uma indicação que é uma Road King Police. Olha que massa. Então, ela é uma Road King Police, tá? Toda montada aí, no jeito de levar pra casa, sem ter que fazer modificação nenhuma na moto. Aproveitando o ensejo que eu tô aqui na Harley, eu vou mostrar uma coisa interessante pra vocês. Aqui do lado de fora, fica o acervo de todas as motos usadas aí, que estão aí pra venda, né? Então, tem um acervo muito grande de motocicleta, e o preço da usada, ela cai assustadoramente, tá? Cai até 40% do preço em relação à moto nova, tá? Dependendo do ano da moto aí. Então, nós temos aqui, ó, várias motos, olha aqui, ó. Tem a Road Glide, que é uma moto extremamente interessante aí, da Sturing. Tem as Street Glide aí, tudo motor. 107, o Milwaukee 8, né? Que é o motor novo, né? São todas motos usadas, é pouco tempo de uso. Até tem uma moto, mais uma Street Glide, essa com motor 103, tá? Com dois amassadinhos no tanque. Com certeza, essa moto sai por um preço muito acessível, né? Então, tem toda uma linha aqui de Street Glide, de Ultra Glide também. Fica uma moto usada já. Tá aí pra venda, né? Várias motos aí, todas com motor 103, que é o motor maior, mais uma Ultra Glide aqui. Enfim, tem opção de moto, né? E aqui, nós temos aqui as famílias, as Fat Boy, olha aí, ó. Fat Boy usada aí. Preço extremamente acessível, né? Você sai por... Sai por, em média aí, de 5, 6 mil dólares. Uma moto... É... 2015, 2016, tá? Deixa eu ver direitinho o ano dessa moto aqui. Vê se ela tem igual o nosso. É, não tem. Mas, enfim. É... Então, toda uma... Mais moto da polícia aqui, ó. Essa moto Road King Police. Pode ver que eu vou passar do lado de cá. Ela vai mostrar aqui pra nós. Exatamente, ó. Road King 103 Police. Né? Mota especializada aí, viu? Polícia. Mais Road King Police ali atrás. Então, tá aqui todas as Road King aqui, ó. Separado por... Sessão, né? Temos aqui também as Dyna, ó. Tudo Dyna aqui na frente. Dyna, 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 Dyna. Né? Célula Lowrider. Então, temos aí, ó. Todas as motocicletas aí, no jeito, pra venda, novas e usadas. Show de bola. Então, pessoal. Essa Harley Davidson 500 cilindradas, a Street. Ela guarda as mesmas características que eu coloquei agora há pouco da Street 750. Tá? Então, ela tem um radiador também na dianteira aí, que tem um arrefecimento a líquido, né? Que diminui bastante a questão do superaquecimento das Harleys, tá? Uma moto aí é um pouco mais curta e, com certeza, seria bastante versátil numa realidade de cidade brasileira. Nesse, chegaria num preço muito bom. Aqui nos Estados Unidos, ela tá custando em torno de 6.800 dólares, tá? Uma moto zero, 6.800 dólares. Porque é um preço bastante interessante, né? Sem contar nas facilidades de pagamento, né? Aqui o pessoal consegue financiar essas motos a juros zero, né? E sem entrada nenhuma. Então, o cara vem na loja e sai rodando na moto praticamente, né? Então, tem todas essas diferenças aí com relação ao que acontece no Brasil. E aqui do meu lado, mais uma vendida, né? Tô só esperando o dono vir buscar. Mais uma Street 500. Poderia estar pra você aí, pra nós, no mercado brasileiro, num preço interessante. Mas, infelizmente, as motos não estão aí. E é isso aí. E temos que engolir essa sem essas motos. Beleza? Valeu! Então, é isso aí, galera. Vou encerrar mais esse vídeo aí. Aqui na Harley Davidson Nova Orleans. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Beleza? Ativa o sininho pra receber as notificações semanais. Tenhamos todos uma excelente semana, uma excelente viagem. Daqui a pouco, eu volto. Valeu! Tchau. 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 Tchau.